Olá, eu sou Ciane, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se é novo por aqui, eu já quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. A você que já está aqui conosco, que já faz parte do nosso canal fazer arte, a minha gratidão. Então hoje nós iremos fazer um lacinho, que é chamado de lacinho mágico, lacinho de fitilho, lacinho de ponta, enfim, esse lacinho que nós já compramos pronto, que muitas vezes na hora de você montar tem dificuldade e aí pode perder vários lacinhos. Então estou preparando aqui meus lacinhos e resolvi gravar para mostrar para vocês, caso alguém tenha dificuldade aí. Bom, então ele tem duas partes, né? Tem essa partezinha aqui, que é a partezinha de baixo, picotadinha, e essa parte aqui, ó, de pontinha, de pontinha fechada. O que que você vai fazer? Vai abrir essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Aqui dentro tem um fitilhozinho. Então, primeiramente, você vai dobrar assim. Tem aqui, ó, uma partezinha que é presa. Então você vai dobrar assim. Pra quê? Pra ficar bonitinho assim o acabamento do laço. Tranquilo? Daí, depois que você fizer isso aqui, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui dentro, vai puxar aqui, olha, esse fitilho, tá? Ó, vai ficar assim, né? As pontinhas, você vai vir aqui dentro, vai puxar esse fitilho. Dessa forma, ó. Vou puxar bem devagar pra você ver, ó. E olha aqui, o seu lacinho está montadinho. Tá vendo? Bem fácil, né? Vai vir aqui agora, vai dar um nozinho. Às vezes, você tem muita dificuldade na hora de puxar. Eu vou repetir o processo aqui. Então, eu vou vir aqui, vou dobrar uma das pontinhas. A partir do momento que eu dobro, ele já fica com as pontinhas certinhas, ó. Venho aqui e puxo aqui, ó, essas duas tirinhas aqui do meio, ó. Tá? Vou virar assim pra vocês visualizarem melhor o laço se formando. Vai puxando devagar, ó. Se você não tem muita experiência ainda, muita prática, olha aqui. Tá prontinho. Bem fácil, né? Então, essa é a nossa dica de hoje, nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado aí, que vocês tenham gostado. Um super beijo, Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, eu sou Ciane Oliveira e com muita alegria eu quero apresentar pra você o curso Boneca de Pano Lili Festeira. Gente, olha quanta fofurice! Isso, a Lili Festeira, ela acompanha cada data comemorativa. Olha que gracinha! A Lili dançando quadrilha de festinha junina, super fofa, né? E traz também outras trocas de roupa. A Lili, ela acompanha cinco datas comemorativas. Onde cada data, ela vem com um modelito super especial. Então, ficou curioso pra conhecer o nosso curso? Então, clica no link aqui embaixo do nosso vídeo e saiba mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!